Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Classificação e certificação da soja. Serviço da Emater certifica a qualidade dos grãos que são exportados para outros países. Produção de soja no Rio Grande do Sul supera 20 milhões de toneladas pela primeira vez. Embrapa incentiva a produção de pinhão e conservação da araucária no sul do estado. Em São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, a família Schaeffler e Lucena guarda memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria. E eles nos ensinam a fazer uma deliciosa almôndega de pinhão. A Emater Ascar, através das unidades de classificação e certificação, presta serviço de classificação de produtos vegetais, com análises físicas e químicas para proporcionar controle de qualidade e segurança nos alimentos. Vamos conhecer o trabalho de classificação e certificação da soja, realizado na unidade de Rio Grande, que certifica a qualidade do produto que é exportado para outros países. A soja é uma planta originária da China, que faz parte da família das leguminosas, assim como a ervilha, o feijão e a lentilha. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, com produção anual de 131 milhões de toneladas no país, em uma área plantada de 38 milhões de hectares. No Rio Grande do Sul, são 6 milhões de hectares plantados na safra 2020-2021, com previsão de produção de 20 milhões de toneladas. De dezembro de 2019 a dezembro de 2020, foram exportadas 9 milhões de toneladas de soja, que saíram aqui do porto de Rio Grande, com destino a 8 países. Desse volume, aproximadamente 7 milhões de toneladas, ou seja, 73% da soja exportada, passaram pela classificação e certificação da Emater. Subimos até o navio para conhecer essa mega estrutura que atravessa oceanos, levando os grãos produzidos por aqui. Esse navio que está sendo carregado agora, nesse momento, conta com seis porões e tem a capacidade de carregar até 60 mil toneladas, dependendo da carga. Uma viagem que leva até 60 dias para chegar até o outro lado do mundo. Mas, antes do embarque, os grãos passam pela classificação e certificação da Emater. Aqui em Rio Grande, nós temos a oportunidade de prestar o serviço de classificação vegetal, voltado principalmente para a prestação de serviço de N15. Essa N15 é uma certificação exigida pelos organismos internacionais para parte de certificação da qualidade da soja exportada. Então, aqui em Rio Grande, através do porto, nós vamos até os terminais, realizamos coletas conforme o nosso manual da qualidade, também as instruções normativas do Ministério da Agricultura. E, em cima desse lote coletado, nós realizamos análises químicas, físicas e microbiológicas, de acordo com as necessidades do contrato e das legislações, e determinamos o padrão de qualidade desse produto que vai ser exportado, que vai sair, no caso, do nosso país e vai para esse mundão afora e todo. Boa parte dessa soja é fruto do nosso chão, é o resultado do esforço da nossa agricultura. Então, nossos agricultores, eles semeiam o solo, produzem a sua safra e, em parte, alguns mandam diretamente para o porto e outros repassam para as cooperativas. As cooperativas, então, fazem os acordos comerciais, vendem esses lotes de soja para o exterior e esses lotes são deslocados através dos caminhões, dos trens, até os terminais aqui do porto de Rio Grande, a exemplo de vários que nós temos aqui. E essas empresas armazenadoras, que ficam com esse produto armazenado, repassam para os navios e é nesse momento que a gente realiza, então, essas análises de classificação para determinar o padrão de qualidade desse produto, para assegurar que esse produto que veio lá da origem do agricultor vai chegar até o destino em condições de qualidade e perfeito uso. Então, após a coleta, a gente armazena as vias das amostras e também a gente recebe dos nossos clientes a amostra fechada. Em seguida, é realizada a pesagem. Todos os dados são anotados nessa ficha. Para fins de exportação, a IN-15 determina que a gente faça a impureza, depois a umidade e depois a gente vai ver se tem algumas partículas com toxicidade desconhecida. Se a gente não achar toxicidade desconhecida, a gente vai partir para os grãos mofados. Após analisar os grãos mofados, a gente vai analisar se tem insetos mortos ou parte desses insetos não mortos. Aqui a gente vai anotar se teve análise laboratorial ou não e a amostra está classificada na IN-15. Depois de classificados, os grãos são doados para o Programa de Combate à Fome e Desperdício de Alimentos. O Mesa Brasil é um projeto nacional do SESC, em parceria com as prefeituras locais. Em Rio Grande, conta com a parceria da Emater desde 2010. A gente sempre vem e recolhe o alimento, os grãos aqui, e repassa para as instituições não governamentais que preparam e servem a refeição no local. Nesse momento, pandemia, o Mesa Brasil também está atendendo aquelas instituições que estão atendendo as famílias através de cesta básica. Então, elas não estão se alimentando na instituição, mas estão recebendo esse alimento, já que a situação de vulnerabilidade social está aumentando. É uma história, o nosso posto aqui de classificação já está há muitos anos na atividade, prestando não só esse trabalho de exportação, mas de acompanhamento da qualidade de vários outros produtos, trabalhando atentamente, bravamente, no sentido principal da segurança alimentar, voltado para isso, para a qualidade da matéria-prima, que vai chegar na mesa, depois do consumidor, na mesa do gaúcho. E a gente ter essa credibilidade que nós temos e essa amplitude que nós temos dentro do nosso nicho de atividade é um motivo de grande satisfação e de orgulho, e também de gratidão pelos técnicos que trilharam essa trajetória toda para que, hoje em dia, a gente consiga ter esse reconhecimento. A EMATER possui 22 unidades de classificação e certificação distribuídas pelo Estado que analisam diversos tipos de grãos, cereais, frutas e produtos de matérias-primas vegetais, como a erva mate. Na próxima semana, nós vamos conhecer o trabalho de classificação do arroz, que é realizado na unidade em Pelotas. Estão abertas as inscrições de trabalhos para o evento de plantas bioativas e homeopatia. O período de inscrição vai até o dia 31 de julho e os eventos vão acontecer de forma online, de 22 a 24 de setembro. Mais informações disponíveis nos sites oficiais do evento. Com a colheita praticamente finalizada, a produção de soja no Rio Grande do Sul bateu um novo recorde. Pela primeira vez, superou 20 milhões de toneladas. E os recordes não param por aí. De acordo com dados da EMATER, a produtividade e a área plantada também ultrapassaram os números do ano passado. Com a colheita praticamente finalizada, a produção de soja no Rio Grande do Sul bateu um novo recorde. Pela primeira vez, superou 20 milhões de toneladas. E os recordes não param por aí. De acordo com dados da EMATER, a produtividade e a área plantada também ultrapassaram os números do ano passado. Na safra passada, o Rio Grande do Sul plantou em torno de 5,9 milhões de hectares de soja. E fomos surpreendidos por uma das maiores secas da década, tendo uma produtividade média de 31,7 sacos por hectare. E com isso, uma produção total de 11,2 milhões de toneladas do grão no Rio Grande do Sul. Este ano, além de ter um acréscimo de produtividade, conseguimos aumentar a área plantada. Devido aos altos preços praticados do grão, que saiu de 5,9 e chegou a atingir 6,07 milhões de hectares. E uma produtividade de 55 sacos por hectare. Com isso, conseguimos atingir uma safra recorde de 20,2 milhões de toneladas do grão no estado, nesta safra. Embora o crescimento da área cultivada tenha sido de pouco menos de 2%, segundo a EMATER, isso representa quase 100 mil hectares a mais nesta safra. A maior área cultivada está na região central do estado, com quase 1 milhão de hectares plantados. A região de Bagé, no sul do estado, tem a maior expectativa de crescimento e é o local que apresentou o maior incremento em área. Foram cerca de 31 mil hectares a mais em comparação à safra anterior. Por lá, são cultivados mais de 840 mil hectares. Na região de Pelotas, a área de cultivo aumentou quase 4% em relação ao ano passado, o que representa cerca de 16 mil hectares a mais. A região foi a terceira com maior incremento em área. Mesmo com o aumento da área cultivada, para o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, o principal fator para os números recordes está ligado ao clima. Ele explica que o plantio tardio, em função da falta de chuvas, favoreceu a produtividade da cultura. Para nós aqui, o fator favorável dessa safra que aconteceu, que será a melhor de todas, foi principalmente o clima. As chuvas foram praticamente normais, com exceção do início. Nós perdemos a melhor janela de plantio para nós, que seria no mês de novembro. E aí teve gente que se apavorou e acabou plantando muito com cedo. Mas quem teve paciência e esperou a volta das chuvas, plantou no começo de dezembro. E daí para frente, o tempo se recuperou. Aí ele começou a compensar aquela perda que teve. Choveu bem. Essas lavouras que foram plantadas aí no começo de dezembro, tiveram uma colheita espetacular, uma média muito boa. Teve gente que no começo, que plantou em outubro, teve prejuízo. Todo o Rio Grande teve uma safra muito grande, mas teve locais que tiveram problemas. Ali perto de São Borja, lá adiante de Santiago, aqui perto do Salto do Jacuí. Microclimas, assim, gente. Esses realmente tiveram problemas. Mas depois, quando plantaram mais tarde, também colheram melhor. O recorde de produção e de área plantada também vem acompanhado do aumento do preço pago ao produtor. Até o momento, o saco da soja chegou a mais de R$ 160,00, o dobro do valor pago no ano passado. Mas o presidente da ProSoja alerta os produtores para não esperarem por preços mais altos, para não correrem o risco de vender com o mercado em queda. É que não facilita o mercado, né? O mercado estava excelente e agora a gente falando também que quando tudo está perfeito, tu tem que te preparar para alguma coisa que pode acontecer, né? E, de fato, está acontecendo. O mercado está caindo sem razão nenhuma, né? Porque a única soja que tem no mundo hoje para comprar é a brasileira. E do Brasil inteiro, se fala que lá para cima venderam 80%, né? Então tem ainda a safra gaúcha aqui para ser vendida, né? Tem um percentual bom ainda. Porque o ano passado nós tínhamos preço aqui ao redor de R$ 80,00. E hoje tu consegue ainda aí R$ 167,00 e poucos reais em cooperativa, entende? Então é um excelente preço ainda, entende? E a pessoa tem que ir fazendo a conta e vendendo. Não adianta querer dizer que vai pegar sempre no ponto mais alto, porque isso aí não existe. Além de ficar atento ao valor da soja no mercado, o produtor já precisa programar o manejo na próxima safra. Este pesquisador da Embrapa Clima Temperado ressalta alguns cuidados básicos que podem fazer toda a diferença na produção. Fazer análise de solo é uma coisa muito básica, mas com soja, os preços que está, né? Um pequeno erro que ele faz em colocar um fertilizante que não é o mais adequado vai dar uma diferença. Isso aí vai ter um impacto depois na questão da lucratividade. O manejo de pragas também, fazer na hora certa, nem muito antes e nem depois. E uma recomendação geral, né? Especialmente a produtores aí com, digamos, áreas, pelo menos com mais de, digamos, de 15 a 20 hectares para cima, que não utilize só um cultivar. Procure diversificar, ter cultivares de ciclo mais precoce, de ciclo mais médio, né? Não só um tipo de ciclo de cultivar, cultivares diferentes. Então, essa aí é uma recomendação também bastante básica, mas o produtor deve observar isso. E a gente tem uma perspectiva de aumento de área para 2021, 2022. Então, o produtor deve ficar atento, né? Já buscar a semente agora. Nós estamos no final de maio, né? Então, aguardar setembro, outubro, porque às vezes não vai encontrar semente. Para o pesquisador, realizar um manejo adequado é importante, mas ele ressalta que o principal fator continua sendo o clima, que pode resultar em período produtivo ou em diminuição da produção. Além de investir em manejo, o melhor a ser feito agora pelo produtor é planejar o preparo da terra para o plantio da próxima safra. Pensando que talvez não tenhamos uma condição tão boa de clima na safra que vem, como foi a nossa, nessa que está terminando, o que o produtor pode fazer agora? É garantir que a implantação das coberturas de inverno ou das pastagens de inverno sejam bem feitas. Se ele vai colocar um azeveio, uma aveia, enfim, uma cobertura, adubar essa cobertura. Ela vai produzir mais massa. Se ele tiver uma integração lavoura-pecuária, essa massa a mais que será produzida pela implantação adequada da cobertura se transforma em carne ou leite, ele vai ter esse retorno. Lá por setembro, outubro, ele faz a retirada desses animais para quando for implantar a cultura da soja que tenha um resíduo sobre o solo para proteger o solo da perda de água. Então são coisas com a visão de médio para longo prazo. A comercialização dos grãos produzidos no estado já está sendo realizada, como é possível perceber pela movimentação de caminhões nas rodovias e no porto de Rio Grande, localizado no extremo sul do estado. As estimativas de valor bruto da soja que acabou de ser colhida apontam que R$ 54 bilhões devem ser injetados na economia do Rio Grande do Sul somente com a venda do grão, sem considerar o comércio de insumos e máquinas. Com os recordes alcançados, de acordo com a Conab, o Rio Grande do Sul se torna o segundo maior produtor de soja no Brasil, ultrapassando o Paraná, que produziu 19 milhões de toneladas nesta safra. O primeiro lugar segue com o estado de Mato Grosso, com mais de 35 milhões de toneladas colhidas. Depois do intervalo, Embrapa incentiva a produção de pinhão e a conservação da araucária no sul do estado. A gente já volta. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso.